Já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus, foi em mim meu coração. Por tudo que há, dentro de mim, resistir a ser volar o Senhor. Por tudo que há, dentro de mim, resistir a ser volar o Senhor. Por tudo que há, dentro de mim, resistir a ser volar o Senhor. Já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus. Por tudo que há, dentro de mim, resistir a ser volar o Senhor. Por tudo que há, dentro de mim, resistir a ser volar o Senhor. Por tudo que há, dentro de mim, resistir a ser volar o Senhor. Por tudo que há, dentro de mim. Por tudo que há, dentro de mim, resistir a ser volar o Senhor. Por tudo que há, dentro de mim, resistir a ser volar o Senhor. Por tudo que há, dentro de mim, resistir a ser volar o Senhor.